Música Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão, esse bracinho balançando aqui que você nem vê, vou pular, olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui Nossa, e eu tô aqui galera, teve um maluco ali que mandou o resumo do novo servidor galera, é, a gente tá no novo servidor Olha ali ó, olha ali ó, o que ele botou ali, pelo menos não tem TNT, o Gaut mandou ali em cima Mano, olha que delícia cara, não tem TNT, olha que maravilha, e olha que bagunça isso aqui, que maneiro ó, todo mundo aparecendo aí numa árvore de natal bonita aí ó Olha aí ó, todo mundo travado aí na árvore de natal Parou agora Voltou, olha todo mundo aí ó, olha que maneiro isso, tá vendo? Muito legal galera, de verdade, de verdade, muito maneiro Se você tá vendo esse vídeo, primeiramente queria desejar um feliz natal pra você e pra todo mundo da sua família, né não? Feliz natal, espero que vocês tenham passado muito bem ontem à noite e hoje e que todo mundo possa almoçar e comer bastante e tudo que restou de ontem É isso aí ó, enterro dos ossos que se chama isso aí, né? E a galera não pode esquecer de ajudar a gente no joinha, joinha de natal, vamos encher esse vídeo de joinha, beleza? Joinha do peru, pega o peru e põe ele pra dar joinha aí Ô louco, isso aí é crítico aí É o peru do natal, rapaz Vamos entrar, vamos conhecer os mapas novos desse servidor, irmão? Bora lá Vamos lá galera Pra você, é bagulho novo aqui, tá vendo? Mapinha novo, porque o server é novo, tudo é novo E a parada ficou mais legal agora, tá vendo? Eu já tô vendo rastros de sangue aqui no chão, coisa doida Não, mas isso aí eu acho que não é do jogo mesmo Ah não, sim, lógico, mas é legal Ah, Adriano veio pro presente natal, que presente natal, rapaz Mano, mapa de pirâmide, que doideira, muito maneiro, cara É? Mapa novo, tava cansado aquele, vai ser o novo murder, é o nome do título do vídeo O novo murder O novo e melhor murder Pô mano, olha isso, lisinho, que delícia Cara, só que tem aquele negócio, né? Dá um tiro aqui e eu morrei Ah Ih, eu morri Quem é o assassino? Meu Deus, cadê ele? Tá correndo, tá correndo, tá correndo É o... I... John Jandinho Y Jandinho Qual é, como é que é a skin dele? De Steve normal Steve normal Ai que susto Nossa Mano, o problema é que eu não conheço o mapa, eu tô totalmente perdido aqui Eu também, fiquei mal perdido ali Nossa Vitinho Nossa, pera aí Y Jandinho Eu tô indo em direção dos números Os nomes Cara, que doideira, mano Totalmente perdido aqui Tô espirrando aqui já Então Nossa, eu também Ah, olha Quando tu morre a cabeça fica com o nome Então agora não tem como adivinhar onde... Olha Até nisso Nossa, achei o cara Toma O rei nunca perde a majestade Nossa, agora o Maze direito, mano Maze de volta Que saudade dele ter aquela frescura natalina Não é, mano Olha que diferença, cara Que fe... Ai, tô falando sério Que felicidade de fazer esse murder Olha, não tem lag, cara Olha isso Não tem lag Tá emocionado, cara Passou alguém por mim correndo aqui Eu acho que é Olha lá Eu acho que é Tá jogando a espada em mim aqui Maldito Quem é? Não, acho que é ela Pra se o cara tentar olhar Nossa, morreu lá Morreu pro Jardim Outro assassino Muito bom Muito melhor Muito melhor Vamos pra próxima Vamos lá Mapa da nave Mano, outro mapa novo, mano Outro mapa novo Então o que, irmão? Eu sou inocente, como sempre Galera O mais louco de tudo Sabe qual é? A gente acabou de pegar a tag do YouTube Olha aqui, ó E a galera ali, ó Tipo o Kevin O... O que mais? O... O Dolly A galera tudo trabalha no server, tá ligado? Obrigado A galera... Ó, o Kevin acabou de falar oi, ó Eles todos trabalham no server, cara Eles tão jogando aqui com a gente, cara Olha que doideira, mano Maneiro Ai, morri Quem foi o miserável que me matou? Que escuro Nossa Não tô enxergando nada aqui O maluco tá passando a lambida, mano Cadê ele? Olha Nossa, tomou um tiraço Tira baço do mão Boa, mano Boa, mano Tomou um tira Baço Tô fazendo escola Tô fazendo escola Olha aqui, ó Fazenda Só que todo mundo sabe que a G-Dama, né? Porque nesse mapa aqui é a diferença Eu não achei os scrapzinhos, não Nenhum scrap ainda? Nenhum Nunca, nunca É um scrapzinho É até bonitinho O fragmento aqui, ó É igual o outro Sei lá, ele é todo zoado É bonitinho Ele é todo zoado Achei um girassol Achei que era um scrap e quase peguei Muito bom Pera que eu vi um negócio amarelo aqui Eu corri pra cima dele Era um girassol Droga Quando que sai esse vídeo aqui? Esse vídeo aqui já vim Gente, já vim cinco Esse dia vinte e cinco Então vamos lá Você que tá assistindo aí, ó Feliz Natal pra você É, pode escrever Feliz Natal Um scrap? Ah, nossa Será que eu vi um scrap jogado? Ele parece uma sementezinha É, o cara agora deve tá com a barriga cheia de bagulho na fuça, né? Já comeu tudo que é pavê Já comeu tudo que é peru Falando em pavê Eu fiz um pavê pro Natal, né? Eu fiz no futuro Porque nós estamos gravando antes Mas como você tá assistindo o dia vinte e cinco Quer dizer que eu já fiz um pavê Então, por favor Separa um pedaço pra eu provar Não, mate ou não? Mate ou não? Meu pavê é com creme de avelã E álcool Então pode deixar Eu não quero não Eu não gosto Você não gosta de creme de avelã? Ah, é muito... Muito... Nós Hã? É, pô É muito, sei lá Muito semente Muito nós Faz ação Nossa Que que é isso? Quem matou? Que matou pra o Kevin lá Eu não consegui nada nessa partida aqui Vamos lá pro cemitério Cemitério aqui, ó Boa ladão É impressão minha Ou a parada tá meio Meio escura? Acho que é um mapa mesmo É, ele é meio escuro Já, já Mas já me mataram Rapaz, ó Dessa vez nem print eles pedem mais É um celo viúdes Tá atrás de você Corre o treino É ele mesmo? Tem certeza? É, é ele O cara entrou na minha frente, cara Que raiva É ele É ele Vai e mata É ele É o seu problema O problema é que aqui Se eu errar Eu morro Chega pertinho dele É, mas o problema é que Pô, a galera tá de brincadeira ali Tá todo mundo sambando com o celo Tu tem certeza que é ele, cara? Sim Mano olha ele vai virar pros caras e vai matar chega perto, chega perto toma o rei nunca perde vou matar o Kevin só pra ficar esperto ninguém mandou me matar o mapa do shopping galera olha que delícia o shopping me da medo ta escuro aqui ta escuro aqui também tem o mapa do shopping nossa mano que felicidade de rodar um servidor assim olha que maneiro olha que beleza, olha que alegria olha que felicidade e gente, deve ter gente comentando a gente ta ganhando nada pra isso a gente realmente ta feliz porque achou um servidor legal é, de verdade cara, e que inclusive cara, quem falou pra gente foi inscrito eu prometo que eu vou dizer num vídeo aí quem foi a pessoa eu vou procurar nos meus twitters antigos eu digo já, é o Vitor Vitor WSG ah, o Mon já lembrou foi ele que passou pra gente cara o servidor, porque falou ah, igualzinho o murder é bom e tal e é isso a gente demorou até pra vir entrar e tudo mas olha só, já mataram rapaz nossa, pô eu tava com seis scrap ah galera, eu tava muito mas muito chateado muito chateado pelo o Mon tava comentando isso agora também aham pela questão de de não poder ter mais e aí, Mon? Mateu não ah nem deixa eu brincar que? nem deixa eu brincar ai, tô me atirando da onde? morre aí então mata ele mata o Adriano mata o Adriano vai inscrito mata ele mata ele, eu já até fugi dele vovão é tô na torcida aqui vai galera cara, o cara que tava aqui gente perdi o maluco morre aí meu irmão ah mentira mentira ah caraca, eu jurava que ele não tava com a pistola cara, que raiva e agora galera é a última partida aqui na brincadeira vamos ver aqui o que que espera ai, pra mim nossa senhora vamos ver se a gente consegue subir aqui na brincadeira pô, 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 pô pô, pô, pô irmão, tá quieto por que irmão? tô só de olho aqui de cima só de olho de cima? porque onde cê tá? não vou falar não só vem me matar vai me tirar da brincadeira não quero falar olha pra trás não tu pulou? pulei medo é fogo hein meu irmão quem tem tem medo lógico me matando toda hora tá maluco cara nunca quer te matar falou que eu acho que é o defeito a mão falou ai olha lá já me mataram já também ninguém me desjogava ninguém me desjogava mata essa maldita tô tentando o que que é? o mago 3, 2, 1 mas eu... caraca faz uma fumaceira do caramba eu tô tentando em ponto futuro ah mentira o cara entrou a minha frente por quê? por quê? por quê? entrou aaaaaaah mano eu não acredito não acredito hahaha 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 e aí então é isso galera aí ó eu mandei até errado porque eu não tava me enxergando espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça se inscreva no canal dê o joinha e dia 5 o que que vai ter dia 5 mão? dia 5 de fevereiro vai ter lá no espaço das américas em São Paulo vai ter o festival ADR se você não comprou ainda garanto seu ingresso já passou de 60% dos ingressos vendidos então tem pouco lugar sobrando corre e não fica de fora é isso aí cara eu tô assim me sentindo até claustrofóbico tu só vê o meu olhinho ali ó tô voando no meio da galera ó só vê o meu olhinho ai o Fly e eu tenho o Fly também uuuuuh 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 uuuuh uuuuuh 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 que maneiro isso ai uuuuuh 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 uuuuh Obrigado.